Bom, galera, vocês sabem, e eu falo aqui há muito tempo, tá? Como eu já tô aqui há mais de uma década falando antes de tudo isso de inteligência artificial que tá rolando hoje em dia acontecer, eu já tava falando do perigo. O povo me chama de maluco, fala, ah, você está exagerando. Tá bom? Beleza. Mas aqui. E aí, assim, o que eu falo, como impedir isso? Aí vocês me falam, né? Porque as empresas gostam de fazer brincadeirinha. Olha só, eu fiz um vídeo ontem, eu postei em minhas redes sociais e nos shorts aqui também, mas quem não viu, eu vou postar ele na íntegra agora. O que que é? O que que acontece quando você pergunta pra Alexa, né? Por que que eu tenho uma Alexa em casa? Porque a Thaís gosta. E aí comprou a Alexa lá. Eu não teria comprado a Alexa, ok? Porque eu não gosto de falar com inteligência artificial, mas eu tenho uma porque a Thaís gosta. E ela usa bastante, na verdade. Então eu tenho a Alexa em casa. E ela, a Thaís um dia perguntou pra Alexa o que que acontece se ela... Perguntou se ela sabe mentir. Alexa. Olha só o que ela responde. Alexa, você sabe mentir? Mais uma vez. Alexa, você sabe mentir? Alexa, você sabe mentir? Olha só, hein? De novo. Alexa, você sabe mentir? Galera. Alexa, você sabe mentir? Que nem o pateto agora. Alexa, você sabe mentir? Tá maluco? Pois é. É uma brincadeirinha do desenvolvedor? Certamente é uma brincadeirinha. Mas vai brincando com isso aí. Agora aqui, ó. Google, Microsoft, OpenAI e outros gigantes que estão investindo muito em inteligência artificial prometem botão de destruição pra pausar a IA. Como se isso fosse adiantar de alguma coisa. Mas vamos lá. Um grupo de 16 empresas de tecnologia confirmou nessa terça, dia 21, que fará um tratado sobre campo de inteligência artificial. O documento envolverá principalmente questões de segurança. Então, pra vocês que me chamaram de maluco, tá aí as grandes empresas do mundo que estão investindo nisso, preocupadas com a segurança em relação a isso. Representantes da companhia envolvidas com o IA se reuniram no AllSeal Summit, na Coreia do Sul, que contou também com a presença de membros de governo de vários países do mundo. Os governos estão nessa. Eles participando dos debates pra garantir o alinhamento político sobre o tema. Vai ter um monte de empresas que tá nisso, claro. Entre elas a gente tem IBM, também Amazon, né? Google, claro. Samsung, tem todas as gigantes. Do que se trata o novo acordo internacional sobre IA? O principal ponto de acordo internacional está na segurança do desenvolvimento de IAs e no uso de modelos de linguagem que alimentam essas plataformas. Um dos objetivos é impedir o uso criminoso ou mal intencionado dessas tecnologias. As empresas se comprometeram ainda a publicar detalhes estruturais sobre como essas avaliações vão ocorrer. Elas ainda vão estabelecer limites intoleráveis para o uso de IA, como aplicações de saber crimes ou desenvolvimento de armas biológicas, por exemplo. Não, isso nunca vai acontecer, imagina. Na pior das hipóteses, se uma empresa perdeu o controle sobre o uso de um modelo de linguagem, a plataforma precisa ter um botão de destruição pra pausar na hora o desenvolvimento ou fornecimento de tecnologia até que os riscos sejam contidos. Falou que a adesão é voluntária nesse tratado. Não sei se devia ser voluntário ou não, acho que todo mundo devia ter isso. Bom, galera, olha só. Isso aí é um recurso que eles estão tentando fazer pra impedir o inevitável. Aí não vai adiantar de nada. No momento que essas IAs estão conectadas na internet, já era. Eles vão dar um jeito. Até o humano descobrir que a IA tá saindo de controle, ela já saiu e já se... Gente, não tem jeito, tá? Vamos aproveitar enquanto ainda tem, vamos aproveitar a IA aí pra utilizar em várias paradas aí, enquanto tá tudo bem. Eu espero não tá vivo pra ver quando isso aqui vai dar merda, mas eu não sei, tá? Eu não acho que esse botão de destruição vai ajudar em nada, ok? Nada.